E como é que foi lá? A mãe foi em bincô Cadê a mamãe? Ai, cadê a mamãe? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Já estou de pé Filho E olha o príncipe que chegou aqui em casa agora Mas tá capta Que tal essa beleza? E aí